Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGonet. Pessoal, hoje eu tô aqui. Hoje o vídeo é diferente, pessoal. Como vocês sabem, eu avisei vocês aí, eu tomei um strike aí semana passada. Fiquei uns 8 ou 9 dias sem poder postar vídeo aí. Tomei um strike, tomei uma segunda e eu recorri porque era errado, aí retiraram. Mas aí eu fiquei uma semana aí, mais de uma semana sem poder postar vídeo. E ficou sem sorteio, né pessoal? Continuou as entregas, mas ficou sem sorteio. Eu prometi pra vocês que teria sorteios, então vou abrir aqui no Discord agora. Lembrando, só entrar no Discord, tá no comentário fixado e na descrição aí, ó. Vou abrir aqui, teve sorteio lá, daqui a pouquinho eu vou entregar aqui. E eu vou abrir aqui pra vocês, sorteio os vídeos, barra, aqui, gcreate aqui do coisa pra mim criar aqui. Vamos ver. Vou criar pra vocês aqui, vai durar 72 horas, beleza? Esse sorteio aqui, 3 dias pra participarem. Vão ser um total de 10 ganhadores. Esse daqui, 1 dólar no csgo.net. Sorteio 1. Um sorteio ativo, 10 ganhadores, pessoal. Bom, porém, vamos aqui agora, mais um. Vamos criar mais um sorteio aqui no Discord. Vamos colocar 72 horas, horas também. Vão ser 5 ganhadores de 2 dólar no csgo.net, beleza? Beleza? Vamos enviar aqui. E o último sorteio que eu vou fazer também, que é pelo atraso aí, vai ser mais um. De 3 ganhadores de 3 dólar aí no csgo.net, beleza? 72 horas. 3 ganhadores, 3 dólar. CSGO.net. Lembrando que todos são com código pombo, obrigatoriamente. Eu vou mandar o gift card que você vai usar e vai ganhar 3 dólar mais o bônus, o ganhador aí, beleza? E seguinte, pessoal. Fora isso daqui. Quem entrar no Discord hoje aí. Quem já tá no Discord e for membro aí. Hoje, me manda aí uma mensagem no Discord com a hashtag. Manda assim no meu privado. Vem aqui, ó. Pandão. Vem no meu privado e manda. Hashtag sorteio. Vai tá ganhando 1, 2 ou 3 dólar totalmente de graça aí pra você usar o código pombo. Sim. Eu tenho aí alguns gift cards sobrando. Então, você vai receber. Vai ser os 30 primeiros hoje que me enviar aí no hashtag sorteio no Discord. Vai receber um gift card de 1 a 3 dólar ali. Eu vou separar, beleza? Tem uns 30 e poucos gift cards ali. Então, eu vou pegar e vou dar pra vocês esses gift cards aí que tá sobrando. Que não é de sorteio nem nada que sobrou ali. Que são gift cards aí que a gente deixa pra sortear aí vídeo. Como a gente foi uma semana sem postar, vai sobrar esses gift cards aí então, beleza? Lembrando que as entregas estão acontecendo aí normal. Fez formulário. Se tiver formulário pendente, entra em contato no Discord pra receber. Tô entregando tudo certinho aí pra vocês. O gift card recebe no mesmo dia. Skin e Pix tem um tempo a mais de espera ali. Mas tá bem top, pessoal. Voltou amanhã todo o vapor aí. Em breve vai ter lives aí também. Voltei a fazer uns dias. Tive que parar pra resolver um negócio. A Twitch tá bem desanimada a fazer live na Twitch. Então, tô vendo uma outra plataforma pra fazer live aí. Vai ter live todo dia. Assim que eu ver que outra plataforma é essa que eu vou fazer. E com sorteios lá também, beleza? E aí também tô esperando o CS2, né? Tô bem desanimado de jogar o CS, sabendo que vai ser um novo CS, tá ligado? Então, se sair o CS2, a gente vai dar uma animada aí. Cara, vamos abrir umas caixinhas aqui agora. Lembrando, o Discord na descrição. Comenta no vídeo aí também, tá? Tem que mandar no meu privado lá no Discord e deixar um comentário no vídeo. É esquecido, beleza? Hashtag sorteio aí no vídeo e manda lá no Discord lá pra você tá ganhando, beleza? Se você tiver meu WhatsApp e não quiser mandar no Discord, pode mandar no meu WhatsApp também. Quem tem o WhatsApp aí que eu vou tá respondendo também, tá por ali. Eu acho que pouca gente tem, porque o meu número foi roubado, então eu tô com um número novo. Mas alguns ainda tem lá do grupo lá. Então pode mandar direto no WhatsApp, beleza? Cara, prêmio, Raul. Vamos hoje meter o louco aqui. Vamos abrir 20 caixas do Saulo. 20 caixinhas do Saulo e vamos ver aqui. Uma faquinha top, vai. Mano, uma flip. Beleza, 300 dólar. Uma case harness de 500, 600 profit. Cara, é profit e já sai da caixa. Não vou abrir mais 20, não. Se eu der o profit e sai da caixa. Vamos jogar o safe do safe aí. Cara, vamos abrir agora a caixinha do G2G. 10. 110, cara. Deu bem ruim, perdi a metade. Mais 10, vai. Deu ruim, agora vai dar bom. Bora. Podia ter vindo a Pandora ali. 115, tá? Deu bem ruim, mano. Hoje eu vou tentar uma tática um pouco mais louca. Vamos ver se ainda tem aquela caixinha. Caixinha que deu muito bom pra gente uns vídeos atrás aí. É uma caixinha nova. Não, parece que não tem mais ela, cara. É de um youtuber. Ela é uma caixinha full win, velho. E eu acho que ela saiu do site. F. Não, tá aqui, ó. X-min. Bora lá. Essa caixinha deu muito bom pra gente. Vamos abrir uns 500 dólares dela aqui. A última vez foi um pouco mais de mil dólares. Na primeira metade de saldo não veio nada. Na segunda metade veio... Veio três facas, velho. Então foi insano. Olha lá. Hoje já veio uma faca de primeira. Beleza. Já dobramos aqui a primeira abertura. Sem problema. Mais do que dobramos, né? É muito top essa caixinha aqui, velho. É claro que é um full win, né? A chance de você sair no prejuízo aqui é gigantesca. A porcentagem da caixa é bem... Mais pra perca do que pra ganho, né? Porque é uma caixa full win, né? Mas se você ganha também uma... Uma gut pra frente já tá top. Mas se você ganhar aqui uma boa e pra frente já é... 5x10x de profit. Nossa, quase vi a banheta, hein? Vamos abrir ainda essa caixinha aí. Vamos lá, vamos lá. Tô sentindo que hoje vai vir um M9 pra gente. Ui, é quase, hein, cara? Mano, vamos até o final dessa caixinha, bora? Vamos até o final. Vamos meter o louco. Vamos até o final. A chance da ruim aqui é gigantesca. Essa caixinha já mitou uma vez pra mim pra nunca mais. Eu duvido. As porcentagens dela é bem... É 1% de vim faca, tá ligado? Não é a porcentagem tão baixa, tipo... É menos que a da Alp que vem bastante. Da Alp Lightness Track. Porém... Ela é mais cara, né? É 9 dólar a cada caixa. Então dá elas por elas. Se a gente tirar... Uma de cada essa daqui já é Profit, já. Temos perdido só o bônus ali. Se a gente tirar uma dessas só, provavelmente a gente vai ficar um pouco no prejuízo. Se a gente não tirar nenhuma dessas, é prejuízo. Mas vamos lá. Vamos até o final. Vamos ver... Veio o M9, cara. Falei, porra. Falei que ia vir, cara. Aí, ó... Mano, pessoal. Essas caixas win do CS Bonet é muito boa, cara. Na moral, velho. Melhor site. Não tem como não, mano. Essas caixas win é muito boa, velho. Vamos lá. Mais 10. Mano, não tá tão ruim. Acho que a gente vai ter ali uns 2 mil dólar ali. Mais ou menos o bônus. Se a gente não pegar mais nada até agora. Até o final, se a gente vai ter perdido o bônus, pegamos mais uma. Beleza. Tamo no Profit já. Não tem como sair no prejuízo, mas já estamos no Profit. Aí, praticamente, com o Profit em cima do bônus ainda, cara. Top demais, cara. Vamos lá. Vamos até o final, velho. Cara, aquilo que eu falo, quanto mais saldo você tem aqui no site, mais faz de profitar. É, velho. Se você quiser arriscar, você pode sair muito no Profit ou muito no prejuízo. Mas se você jogar safe com muito saldo, dá pra você profitar muito aí abrindo várias caixas. O bônus ajuda muito, cara. É 40% de bônus do código Pombo, cara. Isso fora o brindezão garantido, né? Quanto mais você deposita, maior o brinde que você recebe, cara. Então, é muito Profit aqui no CS Bonet. Mais uma M9. Não acredito. É festa. É festa nessa caixa, filho. É festa nessa caixa. Bora lá. Mais 10 modo rápido. Mais uma Guts. Mano do céu. É 1%, pessoal. A gente tá dando sorte pra caramba. É 1%, cara. Falta Boi. Só falta Boi vim agora, velho. Só falta Boi vim agora, velho. Só falta você, Boi. Só vem, só vem. Tamo com mais de 3 mil dólares no inventário. Mais de 3 mil dólares no inventário. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Oi, é quase, velho. Nossa, se vier mais uma M9 é estouro, tá, velho? Se vier mais uma M9 é estouro. Vamos ver. Vamos ver. Será que vem mais uma? 3 últimas aberturas, hein? Na verdade, vai dar 2 de 10 e 1 de 5. Modo rápido. Só vai, só vai. Veio, 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 veio. Veio o M9, meu Deus. Não acredito. Cara, não acredito, pessoal. Não posso gritar, velho. Desculpa se eu tô falando meio baixo. Não posso gritar. Mano, veio mais uma. Cara, essa caixa tá bugada. Mano, tá bugada. Tá bugada. Negativo. Essa caixa tá bugada. Cara do céu, é segunda vez que essa caixa dá profit pra gente. Eu vi o pessoal essa semana aí no site ganhando muita coisa nessa caixa, velho. Mano, essa caixa, velho, eu vou abrir mais vezes ela, cara. Cara do céu. Quem tem... Cara, olha isso. Quem tem sorte aí pra arriscar... A gente fez 3 mil dólares e virou 6 mil dólares. Cara, aqui, código pombo. Você deposita aqui 2 e 200, você teria 3 mil. Quando a gente começou ali. Então, tipo, acima de tudo, acima de 2 e 200, você é profit. Tá ligado? É profit. Aqui seria o depositado e profit de 4 mil dólares, praticamente, nessa caixa aí. Maluco. Que caixa absurda, cara. Pra quem quer... Mano. Oi, SS2K knife. Eu vou fazer um vídeo abrindo essa caixa aqui, cara. Vou fazer um vídeo abrindo essa caixa aqui, pessoal. Mano, é isso. Esse foi o vídeo. O Discord está na descrição. Boa sorte a todos. Entra lá. Manda mensagem lá pra ganhar gift card de graça, cara. É hoje, hein, velho. Lembrando, pessoal. Eu estou gravando esses vídeos. Estou virado. Estava fazendo curso ali. Estou fazendo programação, um negócio aí. Então, eu vou ler e responder. Mandar os gift cards lá pelas 10h30, beleza? Eu começo a entregar pra todo mundo. Então, não se preocupe. Se você mandar e eu não te responder. Vai ser a partir das 10h, beleza? É isso. Então, valeu. Bora. Vai lá, lembrando, os primeiros a mandar vai ter mais chance de ganhar 3 dólares, tá? É isso.